Reaberta a sessão, ordem do dia. Gabriel. Deputado Nilson Gonçalves, V. Exª quer fazer alguma sugestão? Para a ordem do dia. Com o silêncio de V. Exª, nós vamos para a votação. Discussão e votação em turno único ao projeto de conversão em lei da medida provisória ao PLC 214, 2017, de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, reduz temporariamente a contribuição de que trata o artigo 24 da Lei Complementar, número 306, 2005, que institui o sistema de assistência à saúde dos servidores do Estado de Santa Catarina, Santa Catarina Saúde e estabelece outras providências para debater o assunto com a palavra o deputado Fernando Coruja. Sr. Presidente, Srs. Parlamentares. O Estado de Santa Catarina, cada vez mais, vem reconhecendo a grande dificuldade financeira que atravessa. Reconheceu tardiamente e, por isso, que mesmo que se enalteça, que Santa Catarina está bem, está bem, está bem, você percebe que isso não é verdade. E Santa Catarina, através das ações do governo, vem procurando fazer antecipação de receita. Como é que antecipa a receita? E vem procurando tirar recursos que, lá na frente, vão servir para aplicar em alguma coisa, para colocar no caixa do governo neste instante. E uma série de projetos que tramitam nessa casa são dessa ordem. Nesta semana mesmo tivemos a notícia que Santa Catarina pretende pagar uma dívida que tem os prestadores de serviço no sistema prisional com recursos que são, bom, já que já tinha prometido para a saúde, recursos do Porto de São Francisco e, além desses recursos, com recursos aqui da Assembleia. Recursos que a Assembleia vai devolver. Quer dizer, a Assembleia nem terminou o ano ainda, não sabemos, vocês, esse recurso, o quanto vai ser devolvido. Eu acho que a intenção aqui da Assembleia é devolver esse recurso para a saúde. Ele já disse que o governo que vai pagar com esse recurso, quer antecipar esses valores. Esse projeto específico é um âmbito provisório para quê? Para antecipar recursos. O que o governo faz? Diminui a alíquota de contribuição para 0,5% ao ano, a sua parte na alíquota, para a contribuição para a saúde, diminui, e, portanto, coloca no caixa esse recurso nesse ano. E o argumento é o seguinte, vão estar sobrando o recurso nesse instante no caixa do SC Saúde. Mas é claro que tem que estar sobrando. Da mesma forma que alegou esses tempos aí, na Previdência, ah, tem um recurso parado da Previdência para pagar os aposentados, está parado. Vamos misturar agora com o recurso atual para pagar os aposentados atuais. Mas é claro que tem que estar parado o recurso. Se é para pagar os aposentados daqui a 30 anos, o recurso não pode ser gasto agora. Da mesma forma, a aplicação em saúde, qualquer plano de saúde, tem que fazer um caixa que serve para dar sustentabilidade a esse plano de saúde, para pagar no futuro as necessidades dos seus segurados, que vão envelhecendo. Se ele gasta agora, ele cria uma dificuldade para o governo futuro. E para o próprio SC Saúde, que não fornece as coisas que deveria fornecer já, porque muitos dos procedimentos que o SC Saúde deveria fornecer, ele não fornece. É uma dificuldade. Eu conheço, eu atendo para o SC Saúde, sei que por alguns exames, por exemplo, você tem que preencher 20 papéis para sair o tal exame. É uma dificuldade. Às vezes se nega. Se nega o acesso. Então, há uma dificuldade de acesso ao procedimento, alegando que é preciso segurar o dinheiro para o futuro. Então, esta prática de Santa Catarina, de querer pegar todo o dinheiro onde ele está possível, para poder colocar no caixa, para gastar até o final do ano, ou até o início do ano que vem, é uma manobra que não tem o menor sentido. Veja, por exemplo, vamos pegar o Fundam, que tem aqui criticado. Ora, Santa Catarina deve uma enormidade. Santa Catarina tem dificuldade. diz que está agora recolhendo dinheiro de onde pode para pagar o 13º. Então, o que faz? Com toda essa dificuldade, ele vai tomar mais um empréstimo. Vai tomar mais um empréstimo que tem prazo de carência de um ano para entregar para os municípios. mas passa pela cabeça de alguém que deve, está devendo bastante. Então, vou tomar um empréstimo para entregar de graça, mas vai ter que ser pago a partir do ano que vem, já estou devendo. Agora, vou tomar um empréstimo, vou entregar o dinheiro, se disser, vou entregar o dinheiro, mas vai aquecer a economia estadual, mas não é verdade. Vou tomar o dinheiro, estou devendo, vou tomar o dinheiro, vou entregar de graça, claro que vai piorar a minha situação. Se eu tomar dinheiro emprestado, se eu já estou mal, estou com dificuldades, vou tomar o dinheiro emprestado para começar a pagar daqui a um ano um dinheiro que não vai dar nenhum retorno, do ponto de vista da economia do Estado, porque por mais que se alegre, ah, não, vai aquecer a economia dos municípios, isso dividido pelos municípios não é um fator suficiente para aquecer a economia. Então, é preciso reconhecer as dificuldades. E nós aqui temos que segurar, no meu entendimento, essas manobras. Porque o Estado continua, não é só esse governador, não é só esse governo. Nós temos que pensar no governo seguinte, nós temos que pensar no ano de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, que é isso que um poder político tem que fazer. Então, entendo que esse governo está pensando apenas nos seus extertores do governo e quer pegar todo o dinheiro que tem. Esse projeto é um tipo esquecípico, uma espécie típica disso. Ele antecipa a receita, não paga aquilo que deveria colocar no caixa do SC Saúde e, no futuro, vai faltar. Bom, então, é deputada Carminati, se tem tanta sobra de dinheiro lá no SC Saúde, então, também, os servidores também teriam o direito de não pagarem um percentual, porque eles estão, a mesma dificuldade que tem o Estado, tem, evidentemente, os servidores em situação dessa crise. Então, eu não concordo com esta medida provisória, que ela não deveria ser em seu objeto de medida provisória, não obedece os critérios, acho inadequada e acho inadequada todas essas manobras para colocar dinheiro no caixa do governo, no final do governo, para deixar para outro pagar ali na frente. com a palavra o deputado João Antônio Amin. Falar, depois do deputado Coruja, ainda mais falar sobre um assunto relacionado à saúde não é fácil, mas, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, a gente analisou, primeiro, a admissibilidade da medida provisória, depois a sua constitucionalidade, legalidade, e agora é o momento de nós entrarmos no mérito, onde essa proposta anuncia uma redução na ordem de 0,5% nos meses de julho a dezembro de 2017, o que significa algo em torno de 16 milhões de reais por mês para a questão da saúde. a pergunta que fica no ar, até porque nacionalmente Santa Catarina é sempre elogiada pelos seus números, a pergunta que fica no ar é qual a real situação financeira do Estado de Santa Catarina. Informalmente, principalmente em uma audiência pública recente onde estava o Ministério Público, só o rombo na saúde informalmente é de um bilhão de reais. Somado-se a isso, soma-se a isso, os financiamentos que vão ter que começar a pagar a partir de janeiro de 2019, a gente vai a números muito maiores. A questão política que a gente pelo menos lê nos jornais é até uma questão complicada, o atual vice-governador dizendo que quer assumir em janeiro e ao mesmo tempo dizendo que não vai assumir devido à preocupação de se pagar compromissos, salários. Então, a pergunta que fica no ar é qual a real situação financeira do Estado de Santa Catarina. É até uma questão difícil de falar porque cabe a nós, deputados, propormos e fiscalizarmos. Soma-se a situação da saúde, a crise na segurança, que é falta de dinheiro e inteligência e a gente vê que mesmo comparando-se ao Rio de Janeiro onde o caos já é outra palavra, não é mais nem caos, Rio Grande do Sul que passa por uma situação complicada, a gente vê que a situação de Santa Catarina realmente não é um mar de almirante nem céu de brigadeiro. Por isso, mesmo tendo votado por duas oportunidades a favor, tanto da sua admissibilidade quanto da sua constitucionalidade na Comissão de Justiça, voto contra esse projeto porque acredito que teríamos outros recursos disponíveis para a saúde. Por exemplo, vai chegar agora a final do ano, quem sabe a própria Assembleia não tenha algo a contribuir com a saúde como já teve anteriormente. acredito que não é com essa matéria que a gente vai reduzir o problema da saúde. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Alô, presidente. Quero cumprimentar todos os deputados todos que acompanham esta sessão inicialmente e também fazer o registro aqui da presença de alguns vereadores do nosso Oeste de Santa Catarina, nossa vereadora de Galvão, a Mary, também nossos dois vereadores de Novo Horizonte, o José Daniel e o José Diniz. Sejam bem-vindos. Bem, o que é então esse projeto de lei complementar 214 que reduz temporariamente a contribuição patronal para o SC Saúde? É preciso que fique bem claro que, na verdade, hoje o servidor contribui para o SC Saúde com 4,5% e o patronal, o governo, portanto, com 4,5%. Então, nós temos na soma 9% de contribuição mensal para este fundo. O que é esse fundo? Ele tem como objetivo central a assistência à saúde do servidor em atividade, os aposentados, pensionistas da administração direta, autarquias e fundações de qualquer dos poderes do Estado. Então, nós temos 9% mensal. O que o governo está propondo com essa medida provisória? Está propondo reduzir a contribuição da parte patronal de 4,5% para apenas 0,5%. É extremamente grave isso, apenas 0,5%. E o servidor que contribui com 4,5%, ele continua contribuindo com 4,5%. Quando nós fizemos o debate na Comissão de Finanças e Tributação, foi muito sui generis, eu diria, quando um dos deputados da base do governo disse o seguinte, nós precisamos reduzir a contribuição do governo porque existe uma crise que afeta as finanças estaduais e, portanto, o governo tem que contribuir com menos para o Fundo de Assistência à Saúde. Por que eu acho estranho esse argumento? Primeiro, porque se a crise existe, ela existe para todos e o servidor é a parte mais fraca nessa relação patrão-empregado, porque ele compulsoriamente tem o desconto e não pode nem reclamar se esta casa aqui não fizer o dever que cabe, que é votar contra. Então, primeiro, é essa condição, o servidor continua contribuindo com o fundo. A segunda reflexão que eu quero trazer aqui, e o deputado João Amin e o próprio deputado Coruja foram muito bem na sua análise, é que nós só escutamos notícias boas das finanças do Estado. Mas, afinal de contas, estamos com as contas em dia? Estamos? Se estamos, por que, então, ao não votar por essa medida provisória, vem a ameaça de que o governo não vai conseguir pagar salário? É muito estranho, porque até ontem, Santa Catarina é um modelo de gestão fiscal. A partir de hoje, não é mais um modelo. nós corremos o risco de não ter a folha de pagamento em dia. E terceira reflexão é que, se há problemas na folha, não será essa conta aqui que vai resolver o problema da folha de pagamento. Tenho certeza disso. Basta ver a investigação, inclusive, que está sendo feita na saúde, de débitos com os hospitais. Por isso, por entender que nós precisamos ser justos e garantir a isonomia é que, na Comissão de Finanças, nós apresentamos uma emenda traduzindo o percentual da seguinte forma. Se o governo diz que não precisa 9%, apenas 5% para sustentar o SC Saúde, então, que o governo contribua com 2,5% e o servidor com 2,5%. Aí é justo, então. Diminui para um, diminui para outro. Por outro lado, nós recebemos constantemente informações de que temos muitos servidores que têm solicitação de tratamento de saúde negado. Então, até que ponto esse superávit que hoje aponta para fechar... Mais dois minutos. Foi senta, deputada? Sim. Ao final da justificativa do diretor do Tesouro Estadual diz o seguinte, considerando as previsões de receita e despesa do fundo do plano de saúde para o exercício 2017, ainda assim, o saldo financeiro ao final deste ano seria de aproximadamente 400 milhões. Então, quem está sustentando esse superávit? No meu entendimento, o próprio servidor, porque ele está contribuindo com 4,5, o governo vai contribuir só com 0,5 e o servidor tem muitas vezes um pedido de assistência à saúde negado. Por isso, eu voto contra essa medida provisória, ela é injusta, ela vai prejudicar ainda mais e nós não temos a garantia da saúde financeira deste fundo. Pode comprometer a saúde financeira do fundo. Eu quero, presidente, solicitar que a votação seja nominal em painel. Obrigada. Inscrito para falar o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, objetivamente, respeito à colocação dos deputados que me precederam, mas o governo toma a providência legal e pertinente. O SC Saúde, que funciona muito bem, tem, fecha o ano com 400 milhões em caixa, deputado Salom. Portanto, e a saúde com homéricas dificuldades, fruto de uma crise que não fomos nós que provocamos, foi o Brasília que provocou, deputado Cruz. Mas nós temos que enfrentar a crise e o governador Raimundo Colombo enfrenta a crise editando essa medida provisória e repassando por um período de seis meses um percentual de 0,5% ao invés de 4,5%. Isso dá em torno de 16 milhões de reais por mês por seis meses dá 96 milhões. Recursos que vão para a saúde e para o sistema penitenciário. Também, deputado João Amin, temos a Assembleia fruto da sua economia também devolve aproximadamente 100 milhões para o Poder Executivo. Nós temos que buscar recursos em todas as fontes possíveis para poder fechar o ano, pagar o salário em dia e resolver as carências da saúde porque quem está na fila para uma cirurgia, para uma consulta especializada, para um procedimento, não é quem tem dinheiro, são exatamente as pessoas mais simples do Estado de Santa Catarina. Portanto, a recomendação do governo é, pela voto sim, aprovação da medida provisória, senhor presidente. Fim do debate. Nós, por solicitação do deputado Luciano de Carminati, ela sugeriu votação no painel com os consultos dos demais líderes se estão de acordo, havendo manifestação de concordância, ou melhor, na omissão à concordância. Nós vamos estar no painel, lembrando ali do governo que para deliberar no painel nós temos que ter no mínimo 21 deputados presentes. Me parece que esse plenário anda um pouco esvaziado nos últimos dias. Então, vamos fazer um apelo para que os deputados compareçam no plenário para podermos deliberar. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, só para fazer menção à preocupação de vossa excelência, nós temos a votação dessa medida provisória e nós temos a votação do projeto do Ministério Público. Portanto, faço um apelo aos eminentes deputados que estejam em seus gabinetes que possam descer, por gentileza, rapidamente, o plenário para que nós possamos limpar a pauta desta sessão. até porque quanto mais deixarmos a pauta sobrecarregada, tanto mais nós vamos avançar o dezembro de 2017. Vamos abrir o painel para votar. Enquanto isso, deputado João Amin com a palavra. Quando os deputados votam, presidente, só para anunciar a presença do ex-vereador Santana de Gravatal e do prefeito Eloy de Tijucas que recentemente através da sua batalha todo o vale do Rio Tijucas vai parar de ser prejudicado com uma modificação esdrúxula que a NTT recentemente fez ao acesso de entrada e saída na nossa cidade. Seja bem-vindo, prefeito Eloy. Parabéns pela sua luta. em votação. Enquanto isso, com a palavra o deputado Altair Silva. Presidente, eu quero aproveitar a oportunidade para registrar a presença do secretário da Assistência Social do município de Nova Itaberaba, o Luan Maciel e também da vereadora Eliane Ferreira do município de Nova Itaberaba. Seja muito bem-vindo a essa sessão. feito o registro com a palavra o deputado Valdir Cubalquini. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Luciene, em relação a esta medida provisória, eu entendo que quem toma emprestado devolve e já acorda quando devolve. É possível tomar emprestado desde que esta casa autorize, sim. Mas a devolução é obrigatória. E apresentei, estou falando agora para não interferir no resultado, apresentei uma emenda propondo um calendário de devolução desses recursos e a emenda restou rejeitada na Comissão de Finanças. Quero sugerir ao nosso líder do governo para que não haja este prejuízo ao servidor e de que esta providência seja tomada, provocada por esta casa através do líder. Mais um minuto para concluir. Para concluir, presidente, eu acho de bom ao vitre que o nosso líder do governo seja o porta-voz desta casa, assim como fizemos já em relação àquela operação do Fundo Social com a Selesc, em que, através de uma emenda desta casa, hoje os municípios estão recebendo os seus recursos que não receberiam se votássemos tal qual o projeto do Executivo foi encaminhado à Assembleia. Então, me parece que, neste caso, nós deveríamos também adotar mesmo providências que fizemos em relação àquela operação e hoje os municípios estão recebendo seus recursos. Todo deputado exerce o direito de voto. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Roberto Salum. Tem muita gente jogando para a plateia aqui, mas na hora que deveria ter coerência e votar com outra, não vota. Vota a favor. Eu não quero nem mencionar aqui a favor de quem? porque fui quase unânime de votar contra, mas para agradar a todos eu votei a favor. Então, jogar para a plateia é uma coisa. Eu sou funcionário público, sou suplente. Meu primeiro dia aqui nesta casa, eu disse que era obrigado a votar para o governo e jamais vou votar contra, jamais vou votar contra o funcionário público porque eu sou funcionário público há 30 e poucos anos. Presidente, um governo a verdade é essa para o povo, para a população. Um governo que não aumentou o imposto, não está falido, está nos pagando em dia, pede uma oportunidade de transferir um dinheiro. Como é que vem com demagogia barata aqui? Dizer para nós que está sacrificando e mexendo na saúde. se o nosso SUS está funcionando. Eu sou de SUS. Assembleia Legislativa e os deputados não têm plano de saúde. Eu tenho como funcionário público. Então não vem para cá fazer demagogia barata esse pessoal que só fala de Brasília ao invés de falar estão distantes do meu povo de Santa Catarina dizer que está sendo desviado dinheiro aqui. Apenas estão usando o dinheiro para remover e não fazer o que está acontecendo no Rio Grande do Sul que está falindo. Muito obrigado. Como vota o deputado Dué Guilherme? Vamos abrir o painel para conferir os votos. 16 votos sim. Meia dúzia não. Nenhuma abstenção. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei complementar. PLC 0020.0 2017 do Ministério Público reajusta o piso salarial do quadro de pessoal do Ministério Público e altera dispositivos da lei complementar 223 de 2002 em discussão. Lembrando que este projeto tem que ter 21 votos favoráveis. Há condição de votar. Vamos abrir o painel. Uma palavra do deputado Darcy de Matos. Caminhamento de votos, senhor presidente. Caminhamento de votos. Recomendação do governo é voto sim. Projeto que repõe a inflação aos servidores do Ministério Público. Mas, em contrapartida, o Ministério, nós vamos votar no dia de amanhã, se vossa excelência pautar, o outro projeto que promove economia no Ministério Público. Esse projeto tem um impacto de 8 milhões de reais do caixa e o outro projeto que vamos votar no dia de amanhã que retira a gratificação de policiais, que acaba com a estabilidade financeira e que extingue cargos comissionados, promove a economia de 6 milhões e 300 mil reais. Portanto, o impacto, na verdade, é de 1 milhão e 6 milhões e 700. O impacto é de 1 milhão e 300. Portanto, nós recomendamos voto sim pela aprovação do projeto, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Roberto Salom com a palavra. Vamos lá. Está aí a prova agora. Eu peço que o voto seja mostrado também. Quero ver a oposição votar contra o promotor público e os procuradores. Eu até votaria contra, mas será um voto. Mas eu quero que abra o painel para mostrar para o funcionário público que o Ministério Público tudo se aprova e nós funcionários públicos nada se aprova. Quero ver agora. Deputado Maurício, estou de lá com a palavra. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu tinha me ausentado do plenário e cheguei na votação do... em cima da hora do votação do projeto anterior. Eu votei contra o projeto anterior porque está tirando o dinheiro do SC Saúde para jogar no SUS. Amanhã ou depois o SC Saúde vai estar igual o SUS. O SC Saúde é dos servidores, é um dinheiro sagrado e não pode o governo simplesmente deixar de recolher. e inclusive quando o secretário Serpa me ligou para perguntar se eu por acaso poderia votar aquele projeto, eu disse, deputado Mauro, até posso pensar se vocês usarem esse dinheiro para abrir a oncologia em São Miguel e Rio do Sul, que são duas oncologias que estão prontas e não estão funcionando. Em São Miguel desafogaria mil pacientes de Chapecó, deputado Altair Silva. E até hoje o secretário não deu resposta. Por isso eu votei contra. Porque como servidor público até teria uma justificativa se tivesse aprovação, abertura da oncologia lá no extremo Oeste que está pronto e o governo não abre, não sei por que falta de recursos, mas então poderia pegar esses recursos e aplicar na oncologia lá. Esse projeto é justo, é salarial, ninguém vai votar contra o que é justo para servidor público e para trabalhador. Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, já votamos sim no primeiro turno, já argumentamos e vamos votar sim no segundo turno. Mas faço uma pergunta à V. Exª e uma colocação em relação ao conjunto. Pergunta que faço para responder depois. por que o outro projeto não está na pauta hoje, já que na pauta anterior eles estavam os dois juntos, os do Ministério Público. Em relação a esse debate todo que envolve o projeto anterior ainda, esta argumentação que o governo vai tirar o dinheiro do ST Saúde e colocar no SUS é que é a grande mentira. em nome da saúde e da educação, quantas mentiras já foram contadas? Quantos já se elegeram gritando que iam fazer 10 prontos atendimentos no Estado de Santa Catarina? Isto é uma mentira. Porque se o governo quisesse mesmo colocar na saúde, no SUS, ele aceitaria a emenda que vincula, ele não aceita, como não aceitou nenhum dos projetos. Todos os projetos que nós votamos aqui que se argumentaram que colocaram recursos no SUS se tornaram mentiras. E se alguém mostrar um dos projetos que o governo argumentou aqui que ia colocar um dinheiro no SUS e ele verdadeiramente colocou e não retirou com a outra mão, eu abro o maior palmatório, volto atrás e voto a favor. Porque não é verdade. Ele sempre argumenta temos que pagar o SUS, mas na hora do H ele não amplia os recursos para o SUS, ele só aplica o mesmo percentual. E foram tantos e tantos projetos aí que eu falo mais uma vez, quantas mentiras se contam em nome da ideia de que é preciso defender o Sistema Único de Saúde. Esta é mais uma. Aceitando a apelação do deputado Fernando Gurujo, está transferido este projeto para a votação no dia de amanhã? Está transferido para o dia de amanhã? Discussão e votação em primeiro turno? Eu não pedi para transferir para amanhã. Não, o silêncio pediu para votar os dois juntos e será para amanhã? Não, não, eu perguntei onde é que estava o outro. Está pauta, será encerrada a votação de hoje deste projeto transferido para a pauta para votar os dois projetos em conjunto conforme vossa excelência sugeriu. Discussão e votação em primeiro turno no PL 52.2.2.17. O PL 52.2.17. De autoria do deputado Serafim deputado Patrício do deputado Patrício para discutir o projeto do deputado Fernando Coruja. Sr. Presidente, eu quero fazer uma questão de ordem. A questão de ordem. Então, vamos primeiro votar isso no projeto. Não, não, a questão de ordem. Em discussão, quem tiver de acordo permanece com o constatado aprovado. Agora sim, pela questão de ordem, deputado Fernando Coruja. Eu entendo que respeitada a Constituição Federal, Constituição Estadual, o Regimento Interno, vossa excelência não pode simplesmente encerrar a votação sem abrir o painel a qualquer instante. Esse é um poder que vossa excelência não tem. Agora está em 21 votos. Vossa excelência de repente dizia vou encerrar a votação. Não, vossa excelência não pode fazer isso. Porque senão tem um poder que a Constituição não lhe dá de encerrar a qualquer instante. Porque senão a hora que eu não tenho quórum eu encerro. Não, aqui já havia quórum. Vossa excelência poderia encerrar até os 21. Com 20 pode encerrar. Com 21 vossa excelência não poderia encerrar esta votação. Pela hora, senhor presidente. Antes do deputado Darcy de Matos, desculpe deputado, mas eu entendi que vossa excelência solicitou para votar os dois projetos juntos. Como outro projeto está pautado para o dia de amanhã, foi essa a minha interpretação. Não, foi a minha interpretação. foi a minha interpretação. Então, eu cometi um equívoco, mas da próxima vez vamos aceitar a sua orientação constitucional e regimental. Senhor presidente, claro, com a palavra o deputado Darcy de Matos abriu o mundo à fala. O deputado disse, eu deixo com a palavra. Eu concordo com o deputado Coruja, senhor presidente, com todo o respeito, mas eu teria que ter no mínimo uma consulta aos líderes para transferir essa pauta para o dia da manhã. Então, eu só queria deixar esse registro. Obrigado. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, o meu assunto é após a votação desse projeto, senhor presidente. Vamos fazer o seguinte, enquanto nós estiver votando o assunto de ordem de qualquer outro assunto, não faz parte da votação. Então, portanto, tem que irá posterior. Aí eu conselho o tempo que for necessário. com a palavra o deputado Roberto Salom. É rápido. É só pedir para o funcionário público amanhã, nesse horário, olhar esta votação. E vou mostrar que vai ser tudo sim e tudo que eu falo aqui é verdade. Quero ver amanhã. Obrigado, deputado Salom. Discussão e votação do projeto de lei 308.7.2017 de autoria do deputado Jean Kuhlmann inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Oktoberfest no município de Blumenau, digo, do município de Blumenau. Em discussão, não haveria o que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao PL 352 de 2017 do deputado Neudir Sareta. institui a semana catarinense de conscientização sobre a preservação das áreas de manguezais no Estado de Santa Catarina com emenda modificativa em discussão, não haveria o que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão em primeiro turno ao PL 366 2017 de autoria do deputado Nilson Berlanda institui o dia estadual do reflorestamento e uso consciente da flora catarinense. Em discussão, não haveria o que queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão em primeiro turno ao projeto 375 de 2017 de autoria do deputado Mário Marcones e Silvio Drevec institui o dia estadual do Suquil Maia Kari no Estado de Santa Catarina. Em discussão não haveria o que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Pedido de informação 137, deputado Aguiar, solicitando ao secretário da Saúde informações acerca dos gastos com judicialização dos processos para obtenção de remédios, exames, cirurgias e tratamento de alto custo que caberiam à União nos anos 2015 e 2016. em discussão não haveria o que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Pedido de informação 138, deputado João Amin, solicitando ao presidente da casa informações acerca do programa de demissão voluntária incentivada e sobre a existência de planejamento para a área de pessoal. Em discussão, não haveria o que que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Pedido de informação 139, deputado João Amin, solicitando ao presidente de Infra informações acerca da finalização do procedimento licitatório para a duplicação dos 5,7 km da avenida Edgar Nelson Meister e da rua Hans-Diette Schmidt que compõe a rodovia SC-108 no município de Joinville. Em discussão, não haveria o que que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Pedido de informação 140, do deputado João Amin, solicitando ao secretário da Segurança Pública informações acerca das ações visando o controle do aumento de homicídios na capital do Estado. Em discussão, não haveria o que que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Pedido de informação 141, solicitando ao deputado João Amin, solicitando ao presidente de Infra informações acerca do andamento das obras da avenida Santos do Monte, na zona norte do município de Joinville, em discussão, não haveria o que que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Pedido de informação 142, solicitando, também do deputado João Amin, solicitando ao presidente do Deinfra, informações acerca da conclusão da obra de pavimentação da estrada Rio do Morro entre os municípios de Joinville e Araquari, em discussão, não haveria o que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Bom, terminado, e votado, eu lhe dou a palavra, deputado. Moção 281, da deputada Dirce Ardencheiden, manifestando aplausos à professora Carol Pereira, da Escola Básica Silva Jardim, de Alfredo Wagner, por ter vencido a etapa estadual do Prêmio Professores do Brasil 2017, na categoria Ensino Fundamental do Ministério da Educação, em discussão, não haveria o que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Moção 282, da deputada Ana Paula Lima, manifestando aplausos à senhora Karen Berenice de Ness, pela eleição ao cargo de presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado, em discussão, não haveria o que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Moção 283, da deputada Ana Paula Lima, manifestando aplausos ao senhor Saulo Adame, pela publicação do seu centésimo livro, intitulado Estrada de Papel, em discussão, não haveria o que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Moção 284, do deputado Darcy de Matos, apelando ao governador do Estado pela manutenção da unidade da Secretaria do Estado da Fazenda, no município de Canoinhas, em discussão, não haveria o que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Moção 285, da deputada Dirce Ardencheiden, apelando ao governador do Estado pela revogação dos artigos segundo, sexto e décimo do decreto número 3.159, de 2010, que define diretrizes para a implantação da área de proteção ambiental em torno costeiro, em discussão, não haveria o que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Moção 286, do deputado Mário Marcondes, apelando ao Presidente da República que envia esforços para urgente regulamentação da Lei Federal 12.855, para 2013, em discussão, não haveria o que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Moção 287, do deputado Ricardo Guidi, em discussão, não haveria o que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovada. Moção 288, a autoria da bancada feminina, apelando aos Presidentes do Senado e da Câmara Federal pela manutenção do texto original da PEC 181 de 2015, amplia o direito à licença maternidade, em discussão, não haveria o que discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Esta Presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos, melhor, 1059, deputado José Milton Schaeffer, 1060, deputado Marcos Vieira, 1061, deputado Natalino Lázari, requerimentos, 1062 e 1063, deputado João Amin, 1064, deputado Roberto Salum, requerimento, 1065, da deputada Dílstia Ardensteides, requerimentos, 1066 e 1067, deputado Cleiton Salvaro, requerimento, 1068, deputado Jean Kuhlman, e 1069, deputado Waldir Cobalchini, esta Presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, digo, as seguintes indicações, 817, 818, 824 a 827, do deputado Neldi Sareta, indicação 819, deputado Darcy de Matos, 820, deputado João Amin, 820 e 828, deputado Nilson Berlanda, 823, deputado Maurício Codilac, com a palavra o deputado Manoel Mota. Sr. Presidente, eu só queria fazer aqui uma correção. Vossa Excelência, quando suspendeu, não tinha coro. Você estava com toda razão. Não tinha coro. E nós precisamos, o parlamentar quer ir para o governo, quer ir para a secretaria, ele sabe que 16 horas é hora de votação. Tem que estar aqui no plenário. Nós não podemos deixar de votar porque não temos aqui no plenário 20 votos, 21 votos, uma terça-feira não se justifica. Então, eu acho que nós, cada um parlamentar, tem que ter a responsabilidade de estar aqui no plenário. Nós não podemos estar aqui deixando de votar porque não dá coro. Isso é muito ruim para nós, parlamentar, porque Santa Catarina sempre deu exemplo para o Brasil. E aí a gente fica com dificuldade nesse momento. e por isso quero deixar esse registro aqui para que nós possamos. Vamos ao governo, vamos à secretaria, mas quando chegar nesse momento de 16 horas, quando chegar o momento de 16 horas, que nós esquecemos de qualquer outro tipo de outro compromisso. Agora, vemos o plenário para dar condições de voto, para votar os projetos que são fundamentais para Santa Catarina e para esse parlamento para cumprir missão. Acho que nós devemos cumprir missão. sempre cumprimos missão e demos lição de trabalho aqui nesse parlamento. Devemos continuar dando lição e cumprindo missão aqui nesse parlamento. Senhor presidente. Manuel Motto. Vossa Excelência tem toda razão e acrescento que enquanto que nós não deliberarmos as matérias que estão aqui nesta casa, nós vamos inserir ao ano. Então, portanto, Vossa Excelência tem toda razão. 16 horas é a ordem do dia e é plenário. Com a palavra o deputado Serafim Venzão. Senhor presidente, eu queria saudar os prefeitos, os vereadores em nome do vereador Agnaldo de Paulo Lopes, do prefeito Nadir de Paulo Lopes, mas também o prefeito do Origom, popularmente Zebra de Angelina, que acompanha os nossos trabalhos aqui e buscam nas secretarias e junto aos deputados apoio para diversos projetos para os seus municípios. Um grande abraço a eles. Obrigado. Obrigado, deputado Serafim. Venzão, não havendo mais inscritos ainda para manifestação pela ordem do deputado Roberto Salom. Eu tinha hoje um tempo para falar, mas vou deixar para amanhã. Presente, eu queria a sua atenção. Eu não estou entendendo quem é que tem interesse. Eu vou lhe isentar disso aí e eu quero que o senhor tome uma atitude. como presidente dessa casa. Eu falei aqui faz 20 dias que nós pagamos 250 mil reais na atual conjuntura que está tudo trancado em três prédios, presidente. Presidente, quem tem interesse nisso? A quem nós estamos agradando? São três proprietários. eu gostaria, presidente, que o senhor realmente tomasse providência. Porque eu fui em casa para os meus botões e comecei a fazer cálculo. O pouco tempo que eu estou aqui, infelizmente, eu não trabalhei para vir para cá, me arrependo. Eu não pedi voto, eu fui para o olhar eleitoral gratuito só. Eu deveria ter lutado para estar aqui. não tem vergonha para ter ninguém. Aí eu fui fiscal, presidente, três milhões por ano. Esta casa está pagando. Então, eu lhe pergunto, há interesse de quem de receber esses três milhões? Eu não vou longe para dizer que tem comissão. Porque quem acusa cabe o ônus à prova o direito que eu aprendi. mas eu acho que está na hora, presidente. Sou com coragem, sou uma atitude. Porque nós estamos agradando três prédios e estamos deixando de comprar com esse dinheiro. Muito obrigado. Feito o registro, deputado Salum. Agora sim, não havendo mais inscritos para falar, esta presidência, antes de encerrar, a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.